Olá, um abraço aos amigos assinantes da Terceira Via TV, seu canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. Hoje, quinta-feira, o Esporte Total contando com a presença do sarado veranista Benilton Muniz. Boa tarde, Benilton. Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Muita alegria no coração. Pois é, rapaz. E a gente começa falando de Taça Guanabara, né? Última rodada com dois jogos de amanhã e domingo. O Flamengo fará seu último jogo com Madureira, hein? Team principal em campo, nação rubulinega, prometendo mais uma vez mandar bem na arquibancada. Ontem teve treino lá no Ninho do Urubu. Vocês estão vendo aí as imagens do treinamento do Flamengo, não é verdade? Pois é, meu caro Benilton Muniz diz pra gente aí, olha, Flamengo começou com aquela garotada jogando, agora, como nós previmos, você também falou aqui, Flamengo tá entrando aí com o time principal, mas a garotada eu acho que mandou bem, né? A garotada do Flamengo mandou bem, é o que nós comentávamos, né? A garotada do Flamengo, na verdade, se equipara ao Fluminense, ao Botafogo e ao Vasco, aos seus primeiros times, né? Infelizmente, essa é a verdade, tanto é que passaram realmente para a equipe titular com a pontuação excelente, muito melhor do que o Vasco, né? Agora, a gente, na verdade, na verdade, a gente pôde participar, pôde ver também o jogo do Botafogo com o Vasco, com o sub-20 do Vasco, meu Deus, onde chegou o nosso futebol do estado? O Botafogo tem um time extremamente fraco, o Fluminense ainda está se montando. Isso aí, o Flamengo, se botar realmente esse time titular, vai ser uma covardia, mas vamos ver, o futebol é dentro do campo, né? Exato. Tudo pode acontecer no futebol. O jogo é jogado, lambari, é pescado, né? É verdade. Pois é. O principal jogo da rodada será o clássico Fluminense-Botafogo. Tricolor já está garantido, pelo menos, no quadrangular final. E o Botafogo esperando amanhã a chegada do Ronda. O Japinha vai ser recepcionado pela torcida alvinegra no Aeroporto Internacional e no Rio em grande estilo. A apresentação oficial vai ser no sábado, meu caro Benilto. Será que de Ronda o Botafogo vai acelerar mais do que... É, o Vasco vem de cano. Ou vai continuar acelerando. O Vasco vem de cano para entrar pelo cano. O Botafogo vem de ronda. Gente, pelo amor de Deus. O jogador... Eu já tinha visto de tudo no futebol brasileiro. Agora, a chegar a esse ponto de um jogador japonês vir jogar no futebol brasileiro... Já aposentado, Branco. Já aposentado, praticamente. Quer dizer, olha a que ponto chegou o nosso futebol. Estamos trazendo para o Brasil um jogador japonês. Conforme hoje trazemos para o Brasil colombianos, equatorianos... Venezuelanos. Venezuelanos. Bolivianos. Futebol boliviano. Ontem eu vi o jogo do Vasco contra o time boliviano. Gente, o futebol boliviano não existe. Não existe. E o Vasco passou por um perrengue danado para ganhar de 1x0 ontem. Quer dizer, olha a que ponto chegou o futebol brasileiro de hoje. Mas, vamos ver como é que vai ficar. Pois é. O time da Bolívia, esses times realmente são terríveis, né? É como diz o Benilto aqui. Se pegar a ponte preta aqui da Baixada, a nossa Baixada Campista, está riscada a perder. Pode ter certeza que é jogo duríssimo. É jogo duríssimo. O nível, o nível, com exceção do Uruguai, com exceção da Argentina, nem Equador, nem Colômbia, nem Bolívia, nem nada. Não tem, não tem. O nível é muito fraco, muito ruim. Eles estão fazendo frente ao futebol brasileiro hoje. Incrível isso. Incrível, incrível. Pela Copa do Brasil, o Botafogo se classificou para a segunda fase ou empatar com o Caxias na Serra Gaúcha 1x1. Foi sufoco, né? Vocês têm imagens do jogo aí? O Caxias começou perdendo com o gol de Pedro, atacante do Botafogo, mas empatou com o golaço de Carlos Alberto, tirambaço de fora da área, que Gatito Fernandes não conseguiu defender. O Caxias ainda teve um pênalti a seu favor, que o árbitro não marcou. O jogador do Botafogo, o zagueiro Benevenu, tirou a bola com a mão e mais não havia árbitro de vídeo, evidentemente. No final da partida teve confusão, uma pressão total do Caxias sobre o árbitro. Primeiro o juiz deu cinco minutos de acréscimo, depois acabou antes. Uma confusão danada. Conclusão, ele foi cercado pelos jogadores e dirigentes locais, levou um chute no traseiro e ainda um tapa na cara, rapaz. É brincadeira. Quer dizer, realmente o Caxias teve um prejuízo, porque se tivesse o juiz marcado o pênalti e se tivesse feito o gol, venceria. E já nesse jogo apenas, ele teria, passando para outra fase, ele teria quase dois milhões de reais. É, tudo tem, são nivelados, né? O futebol que nós estamos jogando no Brasil hoje é um nível péssimo. E a arbitragem acompanha também o futebol que nós estamos jogando nesse país, que a arbitragem é péssima. O juiz de ontem foi extremamente infeliz, um pênalti assim que jamais poderia deixar de ser marcado, mesmo que ele não tivesse visto, o assistente ali está para auxiliá-lo nisso aí também. E realmente foi um prejuízo muito grande para o time do Sul ontem. Exatamente. Bom, o cara deu lá ajoelhado, esse cidadão aí. E pela Copa Sul-Americana, depois de um joga-não-joga, o Vasco estreou derrotando o Oriente Petroleiro da Bolívia por 1x0, gol de Germán Cano, um gol de letra. Eu ainda não tinha visto o gol, agora vocês estão vendo aí, eu também. O Benilton disse que assistiu esse jogo, né? Assistiu o jogo, não gostei mais uma vez do nível, né? Na verdade, na verdade, o time do Vasco não sabe fazer gol. O time do Vasco hoje não sabe fazer gol. Porque se você consegue fazer o preparo para o gol, o que está faltando no Vasco é finalizações. E talvez até, acho até mesmo que treinamentos nesse sentido. Os técnicos alegam que não tem tempo para fazer treinamento, só pode ser isso, porque é um absurdo. O time do Vasco está muito ruim, nós vamos sofrer muito, muito. No campeonato brasileiro, a gente vai começar em maio. O Vasco, Fluminense e Botafogo vai disputar mais uma vez para não cair. Bom, o jogo da volta do Vasco na Bolívia será no dia 19 deste mês. E o Vasco joga pelo empate. Pelo campeonato carioca, Taça GB, o time de Abel Braga joga a última rodada com a Portuguesa. Aliás, eu não sei por que cargas d'água, esse jogo vai ser em Bacachá. Aqui na região dos Lagos. Não vai ser nem no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa e nem em São Januário. Vai ser na região dos Lagos. Será que a federação pode explicar isso para a gente? Eu acho que seria, de boa ouvir que explicasse. Será que São Januário não tem condição de receber um jogo deles? Será que lá o campo deles não tem condição de receber um jogo deles? E eles vêm jogando lá na Luso Brasileira. Sim, mas eu não gosto. São coisas que a gente não... Federação nossa é isso aí. É, pois é. Ontem à noite o Bahia foi eliminado. Olha, surpresa ainda a Copa do Brasil. Logo na primeira rodada pelo River do Piauí. Perdeu em Teresina por 1 a 0. O Santa Cruz eliminou o operário de Mato Grosso, lá de Várzea Grande. Empatando em Mato Grosso em 0 a 0. E veja bem, amigo. Não só apenas os cariocas que têm dificuldades fora do país. Meu caro Benito Muniz, o Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai, que não é a primeira nem a segunda força. É por 1 a 0 pela fase da Pré-Libertadores. Veja bem, o jogo de volta vai ser disputado no Itaquera, lá em São Paulo. Mas isso aí vem explicar o que acabei de falar agora há pouco. O nível do futebol brasileiro. Não estou falando só do futebol carioca. O futebol carioca, aqui do estado do Rio, ele é precário. Mas não é só o futebol carioca. É o nível. Porque hoje a gente disputar com o time do Equador, da Bolívia, da Venezuela, e fazer jogo duro com esses países é uma coisa absurda. Entendeu? A prova maior está aí. O Corinthians já perdeu ontem. É verdade. Bom, olha aí, gente, no segundo bloco a gente fala de seleção olímpica, que vai ter jogo decisivo, tem um jogo no Grupo X, né? E também sobre o Campeonato Carioca. O Grupo X do Campeonato Carioca, olha aí, americano venceu, hein? Na estreia de Rafael Soriano no comando. Segura aí, é pá e bola. E aí, é pá e bola.